Mostrar para vocês a melhor, a menor goiaba do mundo, a terra, rapaz, não tem nem um pouquinho de bicho Não tem nem um pouquinho de bicho, você tira o bicho e come a goiaba É a menor goiaba do mundo É a goiaba mata-passa Os fazendeiros veem isso aqui saindo no sítio dele, nas pastagens Fica doidinho Rapaz fica doidinho Acaba, acaba, por causa de quê? Porque ela é docinha É a maior dor do mundo Por quê? Porque o passarinho come animais, tudo que tem de animais come e vai povoando Vai, vai, vai Esqueci o nome, eu dava curso para isso aí Não existe goiaba melhor do que Essa é pequenininha É a goiaba mais sucarada do mundo Isso aqui é praga, cara Quando sai na pastagem, nosso Deus, seca a pastagem, mata todo passo que tiver o capim Mata capim, o capim de seco Ela suga, rapaz, toda a vitamina do solo A água E ela sai, e ela sai bonita Ninguém gosta disso aqui Ela é suculenta Ela é docinha mesmo Olha, tem aqui pasta, pasta de comida Você mata pastagem A goiaba praga É a goiaba mais perigosa do mundo Para pastagem Aonde nasce isso aqui, só nasce ela Mata tudo que tem tipo de De forasteira De rasteira De erva, daninha Mata tudo Já era Os fazendeiros vêem isso aqui Fui montar uma transmissão de patrol Na fazenda Na fazenda Aí eu ia andando na fazenda, né Aí encontro um pet isso aqui Pega um chadão, pelo amor de Deus Vai lá arrancar aquilo pela goiaba lá Que lá vai preguejar tudo aqui Rapaz com pouco tempo preguejou, né Entregado foi lá Carro foi um metro e volta assim, ó Até cavado três, quatro metros Em volta tudinho assim, ó Mas ficou aqueles fiapinhos de raiz Rapaz, mas a bicha vem arrumada A bicha vem arrumada Quando você deixa uma raizinha assim Faz um buracão assim em volta Fica cheio de mudinha Ah, o patrão dispensou o empregado Entendeu? Não pode não Entendeu? Como é que é? Hã? Pra não cagar no pasto Quando eu comia goiaba Porque praguejava o pasto tudo É, isso aqui é mata-pasta, né, seu Vitor? É mata-pasta Mata-pasta Isso aqui é uma prada Hã? Caga um tudo Meu pai falava Vocês não vão cagar no pasto, não Comer goiaba Hã? Ele ficava doidinho Quando eu via minha goiaba Fez o vidro É que mata essa goiabinha aí, né? É só, Gabi Só vira goiaba O espaço come, come e vai e vai E vai estar cagando, né? Eu não sei De tanto que você tinha com uma goiaba É? Lavava aquele par de bosta Aí ele ficava do par de bosta Fala Tem controle, mas não Veneno mesmo Veneno mesmo Arrancar isso aí de enxadão Mesmo, é certo Enxadão É a mesma coisa do gato que ele perdia É, do gato do PT Não, mas Mas Não, mas Mas goiaba tem o nome de PT também Hã? Tem o pedido de PT É? Essa goiabinha Olha aí Olha E é muitos anos que eu vejo É? É Então Então Duas raças ruins É, então PT é goiabinha É Tem o nome de PT também isso aqui É goiaba PT Nem contrato é Bé espião para arrancar isso no parque É, mas eu estava com 15, 16 homens todo dia É É Ali ele anda fazendo as lampes coimbra aí ó E agora piorou Porque a rouba de boi está a 200 e Como é que seco o pasto mesmo? 240 reais Agora quem só tem que cuidar do pasto mesmo Onde o PT é Onde que dá a goiabinha? O PT não nasce branqueado, não nasce mais rápido Nada Aí você tem que arrancar aqui, gradir a terra Para poder fazer a terra de novo Tradir a terra de novo É difícil É problema Estava carregado, agora está acabando Tem muita goiaba aqui ainda ó Olha como mais está Olha a minha piscina ali Minha piscina Tem muita Aqui é minha sograzinha Como é que está na porta E outra coisa A goiaba que já está um vejo por ano Isso aqui é direto sem Sempre com É Quando não tem um, dá um pouquinho Olha uma coisa que está bonita Olha É Ela é igual a laranja É É Olha como é que está a goiaba lá ó Carregada ainda A minha mãe fazia tanto doce de goiaba Fazia doce de goiaba Doce de corte Aquele de corte De corte eu não sei fazer não Eu sei fazer está mole Aquele mais Doce de um pouco Passa ele mole Passa tudo Aquele doce de goiaba É tipo cascão É bom É E Eu faço qualquer pedido Vou cortar Estão passando tudo E ele mol Acabou de colocar um ainda Uma fábrica de doce Mostrando aqui para você ver a goiaba lá em cima É É É É É